Música Seus olhos são lábios que preguem meus passos nessa pressa de chegar Caminho sozinho entre pedras e espinhos procurando te encontrar Não vejo uma porta entre a venta e preta o brilho do seu olhar Imagino ver você, de que é que eu falo Toda vez que procuro seu beijo me deixo e a própria escondida Acordar de manhã e trovar outros lábios com o vazio do coração